Música Vamos seus moleques, desçam, chata aí! Mas nós não fizemos nada, eu disse, desçam! Tá bem, pode falar. Bem, estamos no Natal e todo Papai Noel desce por uma chaminé, não é? É. E já repararam que não tem chaminé na casa da gente? É. Então nós temos que fazer uma chaminé, não é? É. Ô Cascão, não é? Como é? E a chaminé? É mesmo? E os tijalos? Eu alenjo alguns. E eu também. Legal, mas a chaminé vai ser na minha casa. Vamos buscar os tijolos. Muito, Mônica, você ficou nos leões. Aqui tá bom. Segura ele, segura ele. Siga aquele carrinho. Vamos andando, vamos andando que a nossa chaminé tá atrasada. E aí, né? Economizamos a escada, né? Mas... E pra pegar o material? Chamou o anjinho pra ajudar. Boa! Cebolinha, vou usar o seu sapato pra... Ué, cadê você? Chamou, Mônica. E tem que fazer o material pra cima. Força é demais, Mônica. De novo, turma. Há, 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 há. Ô, Mônica, mas atenção. E se a gente montar a charinha aqui, e depois levar lá pra cima. Angélico. Mão! Lão, 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 lão. Obrigado, obrigado. Agora é com você, Eugênio. Tudo eu, tudo eu. Como é que Papai Noel vai passar por aqui sem buraco no telhado? Nossa, temos que dar um jeito nisso. O Papai Noel vai passar por aqui sem buraco no telhado. O Papai Noel reconheceu o trabalhão que deu. Fazer a chaminé e agora sai, é tranquilo. Pra Mônica um coelhinho, novinho e bem limpinho, ela vai gostar. Cascão ganhou a lata de lixo, bem sujinha, preso e sujado. O Peixinho está contente, ganhou marpinha nova, pra nunca tocar. Um lindo aviãozinho, ganhou o cebolinha, ele vai voar. Feliz Natal pra todos, feliz Natal. Feliz Natal pra todos, feliz Natal. Feliz Natal pra todos, feliz Natal.